O Bahia tá fazendo com que o seu torcedor crie diversas teorias e ninguém chega pra dizer o que tá realmente acontecendo. Fala galera do Youtube Beleza, João vai chegando nessa terça-feira com apenas um vídeo. Sim, essa semana teremos duas lives ao invés de dois vídeos. Uma live, o zap de aço às 1h30, não altera, e a gente vai ter sempre um vídeo às 7h da noite. Com exceção da quarta que a gente vai ter o zap de aço pré-jogo e pós-jogo. Por que isso? Porque a gente precisa achar soluções. A gente precisa ter sessões terapêuticas pra entender o que acontece com o Bahia. E hoje a gente discutia ontem na live o que tá acontecendo com o Bahia, como a gente tá acontecendo, por onde é que está acontecendo, por que ninguém fala. O Teixeira fora do time, as convicções vazias de dado, nomes pra treinadores estrangeiros, jogadores que poderiam jogar e não jogam. O Bahia, a gente tá fazendo um exercício de mentalizar algo pra melhora do Bahia. Uma terapia pra melhora do clube. Talvez não seja pra melhora do clube, eu tô enganando vocês. Uma terapia pra melhora própria, pra ter amor próprio, pra ter vontade de continuar produzindo, pra ter vontade de olhar todo dia pra câmera e falar por 7, 8, 6, 7, 15 minutos. E mostrar a você, torcedor, o que tá acontecendo com o Bahia. Muito pouco acontece. O Bahia se apresentou hoje, fez um regenerativo e tá tudo bem. É isso. E aí o Bahia olha e faz assim, gente, a gente tá fazendo regenerativo e não sei o que, vai melhorar. Galdezani disse na sua entrevista de pós-jogo, vai melhorar. E eu tô olhando e não tô vendo melhora. Nós estamos olhando e não estamos vendo melhora. Muita gente olha pra técnicos de fora e talvez a gente não veja melhora. Eu vou usar uma frase que não tem nada a ver com o contexto do vídeo nem do Bahia, mas talvez tenha a ver com o contexto da torcida. O Deus que eu conheço nunca deu risada nas frases de ódio dos homens de bem. Quanta gente se traveste de torcedor e fala tanta frase de ódio contra o nosso próprio time. Quantas vezes a gente olha pro torcedor e pensa, meu Deus, isso é torcedor? E ai de mim julgar porque eu também blasfemei contra o time. Ai de mim julgar porque eu olho pras convicções que o técnico tem e discordo veementemente. Ai de mim discordar porque eu sou tão torcedor quanto qualquer um torcedor que aqui está. E isso não é um demérito, e sim um mérito. Ai de mim se eu fosse um pouco mais do que torcedor. Ai de mim, ai de mim. Eu não blasfemaria contra o meu time se eu não visse solução. Eu não blasfemaria contra o meu time se eu não visse alternativas. Eu olho para as escolhas do meu treinador e eu fico perguntando por que ele joga contra o nosso próprio patrimônio. Eu olho para as convicções do meu treinador e me pergunto, por que você esquece de tudo aquilo que te deu esperança? E ai eu pergunto aos meus colegas tricolores, por que a gente não cobra? O que falta para nós torcedores para olharmos diretamente no olho desses homens que estão à frente do Bahia e dizem, por que vocês não fazem as coisas da melhor maneira? A gente fica preocupado com as idas e vindas do Bahia. A gente fica preocupado com diversos nomes que poderiam chegar aqui como técnicos. E ai a gente pode citar o Pablo Repeto, né? Que joga com futebol reativo, é uruguaio e treinou a LDU, né? Ganhou um uruguaio, um equatoriano. Luiz Castro, que treinou o Shakhtar e foi campeão da equipe do campeonato ucraniano. Ele é um técnico ofensivo, propõe mais o jogo e sabe trabalhar a bola com linha alta e pressão na perda de posse e pós-bola. E gosta do jogo de imposição. Você poderia também olhar o Jorge Almiron, que foi vice da Liberta pelo Lonuz. O time dele tem grande personalidade, jogo parecido com o do Fortaleza. E ele sabe se adaptar ao elenco. E sempre procura variar a forma de jogar. Eduardo Domingues fez um trabalho bom no Colón. Os times jogam de maneira híbrida, atacam bastante, de maneira intensa e se defendem bem, de maneira coesa. Gosta de trabalhar com a bola e tem variações ofensivas. Ganhou a Copa da Liga Argentina e hoje treina o Lanús. Daniel Graneiro, argentino. Que o time dele joga um agressivo, com super intenso futebol, ofensivo, ataque total, pressão nas linhas altas, sufocando o adversário. Hoje ele está no Libertar. Ganhou 12 a apertura e 2 clausura. Alfredo Arias, estilo de jogo híbrido. Busca defesa sólida, organizada e ataque efetivo. Ele se preocupa mais em não sofrer tantos gols. Porém, o ataque dele tem qualidade. Hoje ele está no Desportivo de Cali e ele foi campeão equatoriano. Alejandro Medina, jovem, estudioso, adepto à posse de bola, com jogo mais propositivo. Gosta de trabalhar bem a bola. As equipes dele mentalmente são fortes. Com esse elenco, será que estaria certo? Hoje ele treina o Talheres. Becacês, adepto do estilo do Bielsa. Gosta de jogar com jogo ofensivo, intenso, prioridade com posse de bola e ataque equilibrado. As equipes dele fazem pressão de linha alta. O time de dado também fazia. Ele treina o defesa e já ganhou a Série Americana. Gabriel Renzi, da escola de São Paulo. Um adepto a um futebol ofensivo e agressivo. As principais características do time dele são marcação alta e o sufoco na saída de bola adversário. E o jogo de posição. Renzi está líder no mercado. Ele já ganhou a Série B, gente. Então, esses são nomes que o nosso querido Matheus Novaes, 70, no Twitter. Sugestionou para o Bahia. E aí a gente coloca esses caras com o Galdezani, Edson, Jonas, Lucas Araújo, Rodriguinho, Rossi, Gilberto. Vai dar certo? Não sei. Eu não sei. O que a gente sabe de informação concreta é que o Bahia dispensou quatro jogadores estrangeiros que estavam treinando em avaliação do clube. O Samuel Sandoval, o boliviano. O Luiz Miguel Blandon, colombiano. O Jonas Gonzalez, uruguaio. E o Camilo Copete. Todos eles foram reprovados e já foram liberados. A informação é do meu querido Marcelo Viana. E assim a gente segue. Balançando para não cair. E esperando que nós, torcedores, não tenhamos frases de ódio para com o nosso clube. E que nós, torcedores, possamos fazer algo melhor e fazer as coisas da maneira mais organizada possível. E que dado, passe a entender que ele depende dos jogadores, da base e de todos nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. A gente se vê no Zap de Aço, mais um e-mail. E no vídeo, na live extra. De sete horas da noite. Qualquer intercorrência, eu vou estar avisando aqui. Ou nas minhas redes sociais. Que estão passando aqui embaixo. Se inscreva. Deixe o like. Seja membro. É muito importante. Muito obrigado. Tamo junto e um Bora Bahia. Tchau, tchau.